Música Procure um novo ideal Toma por ela Da minha vida Existe uma luz Que me conduz É a minha parida Caminos do abismo aparelhos Sempre oferece Cosas proibidas Uma força domina A mão divina Me deu nova vida Hoje eu sigo Novos pulos O novo ideal Aparece No meu coração O meu coração Em Jesus Não embelece Você怎么样 Até a próxima O meu coração O meu coração Obrigado.